A Polícia Rodoviária Federal apreendeu no início da tarde de ontem um carro que estava transportando 36 kg de maconha. Essa apreensão aconteceu logo após uma perseguição, que começou na BR-272, próxima à ponte do rio Piquiri, e terminou em Terra Roxa. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por volta da 1h da tarde de ontem, a equipe deu voz de parada ao motorista de um veículo Toyota Corolla. Porém, o motorista não acatou a voz de abordagem e fugiu em alta velocidade. Ainda segundo a PRF, o motorista do veículo em fuga entrou em uma área de mata, que integra uma reserva indígena, e em seguida abandonou o carro, e fugiu a pé em meio a um local de difícil acesso. Ao abrirem o porta-malas do automóvel, os policiais encontraram a quantia de 45 tablets de maconha, que depois de pesados, totalizaram 36 kg do entropescente. Além da droga, o veículo ostentava placas trocadas, pertencentes a um veículo Corsa, emplacado na cidade de Umuarama. Após uma análise dos sinais identificadores, a equipe policial descobriu que o Corolla havia sido furtado no dia anterior, na cidade de Campo Largo. Diante da situação, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Terra Roxa.